A Universidade Nacional de Timor-Loroçai e a Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil produziram já 13 finalistas do curso de doutoramento no país. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração do Vice-Reitor dos Assuntos de Pós-Graduação e Pesquisa da UNTL, Afonso de Almeida. O curso de doutoramento internacional de Inter foi realizado através da cooperação entre a Universidade de Uentel e a Universidade de Mackenzie. Portanto, foi iniciado desde uma conversa em 2000 entre o professor Benjamim Cortrial e a professora Regina da Universidade de Mackenzie. E o curso tem discutido há alguns anos, só que tem parado há alguns tempos. Só depois de dois anos atrás, retomamos essa discussão e fizemos essa cooperação. Portanto, o curso foi um curso da Universidade de Mackenzie, em que, na altura, a Mackenzie tem que se submeter ao CAPES, que é uma instituição reguladora das universidades de pós-graduação e universidades, que é um curso de pós-graduação e mestrado de doutoramento no Brasil. E foi aceito. Então, eles podem criar um curso chamado de doutoramento internacional na Uentel. E eles ofereceram bolsas de estudo para 10 candidatos e pediram ao Entel se alguém quer financiar o seu próprio. E, então, houve três candidatos que financiam os seus próprios. Então, atualmente, temos 13 candidatos de doutoramento. O curso da parte teórica, quer dizer, este ano vai finalizar e eles estão a preparar a parte escrita da tese de doutoramento. As aulas decorrem às seis horas e seis horas da tarde às dezoito horas. Portanto, a partir das dezoito horas, às vinte. Portanto, seis horas até às oito horas da noite. E, portanto, os professores do Brasil venham cá dar aulas, até que alguns professores timorese estão envolvidos. A maioria são professores brasileiros, porque o curso é da Universidade de Macaense. Nós, da Uentel, temos dois professores que estão envolvidos, o professor doutor Benzamin Cortreale e a professora Sabine. Ambos na área da língua e da literatura portuguesa. Obrigado. Para encarcer aí. é é que, nós.